Jaquira Vem eu festejar com a gente, garanto que vão gostar Vai se ver prenda bonita que dá gosto de se olhar Na sala são dançadeiras e eu gosto de dançar Ver os piões gireteando e no laço sem errar Todo verão temos festa com um sucesso total Gauchada, bem cruxada e muito tradicional O povo aqui se reúne, muito modesto, sem luxo No baile para entrar, é só traja da gaúcha Tem muito churrasco gordo, bem do estilo campeiro Sombra e bom chimarrão, tem muitos bons companheiros O baile muito animado, sempre com grandes gaiteiros O povo todo dançando alegre e muito passeio O patrão já agradece todos que compareceu Em nome dos teatinos e com a graça de Deus Que nos dá força e coragem de promover esta festa Agradecer sua presença, nossa intenção é esta Agradecer sua presença, nossa intenção é esta